Já pensou se aposentar com uma única contribuição? Você paga apenas uma contribuição e consegue se aposentar? Presta atenção nessa informação. Uma única contribuição feita por uma trabalhadora em 2022 como segurada facultativa deve ser considerada para fins de tempo de contribuição urbano e, portanto, ela tem direito a receber aposentadoria por idade híbrida. Uma decisão da Turma Regional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais da 4ª Região, uma decisão que deve ser utilizada por trabalhadores e advogados de todo o Brasil. Essa decisão serve como referência, como parâmetro para você utilizá-la. Eu pincei os principais pontos dessa decisão e quero repercutir com vocês, bem como fiz um resumo do caso e disponibilizei em nosso blog vsprevidenciario.com. Depois de assistir ao vídeo, confere lá o que eu escrevi sobre essa importante decisão. O caso é o seguinte, preste atenção. A Justiça Federal em Curitiba, no Paraná, decidiu que a concessão de aposentadoria por idade híbrida, e eu já vou te explicar o que é aposentadoria por idade híbrida com mais detalhe. Aguenta aí. Aposentadoria por idade híbrida não exige número de contribuições de atividade urbana. Essa modalidade, aposentadoria por idade híbrida, se você fizer uma única contribuição, você consegue se aposentar. Daí a importância de estarmos repercutindo esse caso aqui para vocês. Walter, e que espécie, que modalidade de aposentadoria é essa? Veja, a aposentadoria por idade híbrida é uma modalidade de aposentadoria por idade para os segurados do INSS que possuem parte do tempo de contribuição com atividades rural e atividade urbana. Daí o nome aposentadoria por idade híbrida. As duas coisas, aposentadoria, você tem um tempo de contribuição para se aposentar como trabalhador rural e um tempo de contribuição como trabalhador urbano. Por isso que tem o nome aposentadoria por idade híbrida. E esse é um caso que deve ser usado como referência porque nós não tínhamos o conhecimento de quantas contribuições eram necessárias para ter direito a essa modalidade de aposentadoria. Veja, eu trabalhei muito tempo na roça, ou seja, no meio rural. E aí eu passo a contribuir como trabalhador urbano. Quanto tempo eu tenho que ficar contribuindo no meio urbano para ter direito a aposentadoria por idade híbrida? E aí vem o judiciário e diz uma, você pagando uma única contribuição no meio urbano você pode se aposentar na modalidade de aposentadoria por idade híbrida. Uma excelente decisão que pode e deve ser utilizada como parâmetro, como referência, tanto por segurados bem como por advogados. Essa ação foi ajuizada por uma trabalhadora rural de 67 anos. Ela narrou que havia requerido a concessão de aposentadoria por idade rural. Mas o INSS negou o benefício com o argumento de que a segurada não comprovou o período de carência. Já vamos falar sobre período de carência. A segurada recorreu dessa decisão do INSS que negou o benefício solicitando que fosse analisada a possibilidade de receber uma aposentadoria por idade híbrida. Já que ela não teve direito de acordo com o INSS a aposentadoria por idade que então lhe fosse concedido o benefício de aposentadoria por idade híbrida. Tendo em vista que ela era do meio rural e passou a contribuir como trabalhadora urbana. E aí o pedido foi acolhido. Foi aceito pela turma regional de uniformização dos juizados especiais federais da quarta região. A aposentadoria por idade híbrida, é importante registrarmos, também conhecida como aposentadoria mista, porque tem os dois ramos de atividade. É uma modalidade de benefício do INSS, estou trazendo aqui para vocês o conceito, que permite ao trabalhador somar o tempo de serviço rural com o tempo de serviço urbano para se aposentar. Essa modalidade é ideal para quem migrou do trabalho no campo para o trabalho na cidade ou vice-versa, ao longo da sua vida profissional. Vantagens de se aposentar nessa modalidade. Permite que o trabalhador some o tempo de serviço rural com o tempo de serviço urbano para se aposentar. Aumenta as chances de o trabalhador se aposentar, porque veja, no caso dessa pessoa, ela tentou se aposentar como trabalhadora rural, não deu, pagou uma contribuição e se aposentou com a aposentadoria por idade híbrida. Logo, aumentou aqui as suas chances de se aposentar. Possibilita que o trabalhador receba um valor de benefício maior, porque ela ia receber apenas um salário mínimo, agora muda tudo para essa pessoa. E aqui eu quero compartilhar com vocês a tela do Tribunal Regional da 4ª Região em que traz a notícia dessa decisão. Olha aí. Concessão de aposentadoria por idade híbrida não exige número mínimo de contribuições de atividade urbana. Significa dizer que se você pagar uma única contribuição, você tem direito à aposentadoria por idade híbrida. O que eu havia falado anteriormente, a Turma Regional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais da 4ª Região realizou sessão de julgamento no último dia 15 de março na sessão judiciária do Paraná, em Curitiba, ocasião em que o colegiado julgou procedente, aceitou o pedido em que foi analisado se deveria ser exigido um número mínimo de contribuições para o reconhecimento do tempo de contribuição de atividade urbana em uma concessão, um caso de concessão de aposentadoria por idade híbrida, conforme aparece em destaque aí para vocês. O conceito que eu havia informado antes, vejam, a aposentadoria híbrida é uma modalidade da aposentadoria por idade para os segurados do INSS, o Instituto Nacional do Seguro Social, que possuem parte do tempo de contribuição com atividades na zona rural e outra parte na zona urbana. No julgamento, a TRU firmou o entendimento, é dispensável, não é preciso, um número mínimo de contribuições na parte das atividades urbana. Então você só precisa fazer uma contribuição, podendo ser considerada até mesmo uma única contribuição feita como segurado facultativo. Olha a informação que eu estou trazendo para vocês. Estão entendendo? Já comenta aí no vídeo se vocês estão entendendo as minhas explicações. Vamos fazer um resumo do processo? Vamos lá, veja. A ação foi ajuizada em novembro de 2020 por uma trabalhadora rural de 67 anos, moradora de Realeza, no Paraná. Ela narrou que havia requerido, solicitado a aposentadoria por idade rural em 2019, mas o INSS indeferiu, ou seja, negou o benefício com o argumento de que ela não comprovou o período de carência, tempo mínimo de contribuição, 15 anos, 180 meses de carência é o tempo mínimo para solicitar o benefício de aposentadoria no caso da mulher. Pois bem, a autora defendeu que na data que procurou o INSS, já havia preenchido os requisitos legais para obter o benefício. A segunda vara federal de Francisco Beltrão, no Paraná, no entanto, negou a concessão da aposentadoria rural por idade. Aí entra a figura do advogado especialista em direito previdenciário. O advogado que, no mínimo, assiste às nossas aulas sobre direito previdenciário, aqui totalmente de graça. Perceberam a importância do advogado estar preparado, do profissional ter conhecimento da área que atua? Veja, se não estivesse diante de um profissional competente, certamente, a justiça negou, vou fazer o quê, minha senhora? Já era. Não, vou recorrer. A senhora tem direito porque eu assisto às aulas do professor Valtero Santos. E eu vou até a última instância, mas eu vou aposentar a senhora. Olha o resultado. A segurada recorreu à terceira turma recursal do Paraná. Ela solicitou que fosse analisada a possibilidade de receber uma aposentadoria por idade híbrida. Não deu essa? Eu vou para a outra. É o caso que eu estou dizendo. No caso da revisão da vida toda, nós sempre vamos achar uma nova tese para trabalhar. Aqui, inclusive, está surgindo uma excelente tese para ser explorada pelos profissionais. O colegiado negou o pedido. Mais uma vez, a decisão da turma destacou o seguinte. A sentença reconheceu o exercício de atividade rural de 72 a 98, o que seria suficiente para a concessão da aposentadoria por idade híbrida em termos de carência. Contudo, a parte autora não possui vínculos urbanos a serem considerados, não valendo para esse fim a única contribuição vertida, a única contribuição que foi paga na condição de segurada facultativa em 2022. Logo, não faz jus, não tem direito à concessão do benefício de aposentadoria por idade híbrida. E agora, Walter, mais uma vez, veja, nós estamos na segunda instância do Poder Judiciário e essa mulher foi derrotada pela segunda vez. Mas, esse profissional que atuou, obviamente, tem o conhecimento necessário para manejar o procedimento adequado e veja o que aconteceu. A segurada, então, interpôs um pedido de uniformização de interpretação de lei para a TRU. Esse órgão TRU, ele uniformiza o entendimento dos julgados. Pois bem, ela argumentou que a posição da terceira turma recursal do Paraná divergiu, decidiu diferente da segunda turma recursal do Paraná. Então, nós temos a terceira e a segunda turma, com julgamentos diferentes. A TRU deve uniformizar. Olha, vocês decidam, tem que ser unânimes, os entendimentos tem que ser uniformizados, tem que ser uniformizados, não pode um decidir de um jeito e o outro decidir de outro, senão bagunça tudo. Então, a TRU serve para isso, para uniformizar. O que foi decidido em um caso deve valer para os demais. Vejam, ao julgar o processo semelhante, decidiu que a legislação não limita nem fixa número mínimo de contribuições para que o segurado fizesse justo, tivesse direito ao benefício de aposentadoria por idade mínima. Isso é a segunda turma, é outra turma dizendo, não tem previsão para fixação de um número mínimo de contribuição. Inexistindo, não existe, portanto, proibição, vedação legal ao recolhimento de uma única contribuição para fins de reconhecimento do tempo urbano como integrante do pedido de aposentadoria por idade híbrida. Olha o que o profissional foi, ele vasculhou, opa, aqui tem uma decisão que é diferente do caso da senhora, vamos utilizar essa decisão para a senhora, veja. E aí, subiu, o caso subiu para a TRU, nós temos uma decisão favorável a essa mulher e nós temos uma decisão contrária. Vamos ver o que aconteceu? a TRU por maioria, e eu adoro essa palavra, por maioria, deu provimento, aceitou o pedido. O relator, juiz federal Júlio Guilherme, e eu não sou doido de me atrever a pronunciar o sobrenome, os dois últimos sobrenomes de sua excelência, porque eu não dou conta, apontou em seu voto que o posicionamento da segunda turma recursal paranaense deve prevalecer. Uma única contribuição é o que precisa. E ele disse o seguinte, a expressão, se forem considerados períodos de contribuição sob outras categorias do segurado, constante no parágrafo terceiro do artigo quarenta e oito da lei oito mil duzentos e treze de mil novecentos e noventa e um, que regulamenta aposentadoria por idade híbrida, sim, ela tem previsão legal, deve ser interpretada no sentido da dispensabilidade de um número mínimo de contribuições, foi o que ele avaliou. Não precisa ter número mínimo de contribuições. Assim, a TRU reconheceu que a única contribuição feita pela autora em 2022 como segurada facultativa deve ser considerada para fins de tempo de contribuição urbano e, portanto, ela tem direito, eu vou repetir essa palavra porque eu adoro, ela tem direito a receber a aposentadoria por idade híbrida. Muito boa decisão, um caso digno de ser repercutido aqui em nosso canal. Todos os detalhes desse julgamento lá em nosso blog VS Previdenciário. Corre lá e confira!